Ela volta a ser um sentimento natural de sobrevivência, mas que não altera a nossa vida, que a gente não deixa de viver, inclusive, pela ansiedade. Se o grau de ansiedade for muito alto, às vezes há necessidade de você administrar um ansiolítico para você tratar... Inclusive fisicamente. Fisicamente, sim. Para você tratar essa patologia emocional melhor. O ansiolítico vai fazer o que? Ele não cura a ansiedade, mas ele reduz o seu nível de ansiedade para você que possa se operar no seu dia a dia, dentro das condições, pelo menos, normais. Você pode também ter ansiedade ocasionada por... transtornos de ansiedade ocasionados por a ingestão de substâncias. Então isso é muito importante também. Às vezes até muitos antidepressivos provocam um efeito colateral de ansiedade. Então você tem que administrar o antidepressivo junto com o ansiolítico para que esse transtorno de ansiedade não seja evidenciado pelo uso do antidepressivo, que é recomendado e necessário, dependendo do psicodiagnóstico feito e da moléstia mental que a pessoa aí desenvolva. Então também isso é muito importante avaliar. Para drogas e álcool e para algumas pessoas também pode iniciar a ansiedade, porque altera muito, a pessoa fica muito raivosa, muito perturbada. Muita gente usa o álcool como um calmante natural. E uma, duas taças, ele pode até constituir essa propriedade, mas passou disso, você passa a viver ansiedade, você passa a viver violência ocasionada pela ingestão dessas substâncias. Então, removendo essas substâncias, esse tipo de ansiedade também é removido. Agora, encerrando a nossa conversa, eu gostaria que a gente conversasse sobre uma situação delicada, que o senhor inclusive já abordou na entrevista hoje, é com relação à ansiedade dentro de casa, em especial com as crianças. A gente tem percebido hoje cada vez mais as crianças ansiosas. E isso, muitas vezes, por conta da ansiedade dos pais, que ou veio pelo DNA, como o senhor falou, até mesmo pais que estão extremamente ansiosos com o futuro dos filhos, a educação, que o ambiente de trabalho ele vai conviver, a preparação para o futuro. Como que os pais em casa podem agir para evitar que nós formemos uma futura geração de pessoas extremamente ansiosas? Olha, se fazendo presente sempre em primeiro lugar. Porque o grande problema hoje, não que eu seja contra, veja bem, mas hoje em dia você tem uma coisa que não tinha 5, 10 anos atrás, internet. Então, a internet afastou muito o convívio pessoal. Então, as relações estão mais impessoais, inclusive relações entre pais e filhos. Exato. Por quê? Porque a criança chega em casa, na minha época, era dar um beijo no pai e na mãe. Hoje, a primeira coisa é ligar o computador. Então, esses pais têm que se fazerem mais presentes, pode ser com atividades lúdicas, especialmente através do diálogo, ou pequenas saídas, um cinema, um parque, um passeio em determinada lanchonete que toda criança vai, que a gente sabe qual é. Enfim, isso vai ajudar bastante. Bastante. Agora, o se fazer presente vai ajudar muito na questão da ansiedade. E o que acontece? O usuário de droga usa a droga para quê? Para preencher alguma lacuna existente. Movida por uma ansiedade. A criança que tem todo o apoio, todo o amparo em casa, raramente vai usar droga com essa finalidade. E vai saber falar um não. Então, esse acho que é uma preocupação que começa em casa mesmo, quando a criança é pequenininha, e vai se desenvolver na adolescência e na fase adulta, para a criança saber falar um não. Então, assim, para identificar, a ansiedade pode ocasionar crianças hiperativas. Então, prestar atenção como é o comportamento da criança. Se é um comportamento competitivo, se é um comportamento já agressivo, para já entrar num tratamento com essa criança, porque tem ótimos psicólogos infantis que vão fazer esse trabalho, orientando os pais também, para que essas situações aí possam ser sanadas o quanto mais rápido possível, dando o preparo e todo o respaldo que essa criança precisa para enfrentar essa ansiedade. Agora, sem a presença dos pais, a ansiedade vai aumentar. Não tenha sombra de dúvida nenhuma. Até pela insegurança que a criança vive sem a presença. E a presença que eu digo, não só física, mas a presença emocional, né? Não adianta o pai estar lá... A segurança em saber da proteção, do cuidado dos pais. Exato. Essa é a que eu estou me referindo especialmente. Porque não adianta o pai estar lá e estar fazendo, estar no telefone, ou estar assistindo o seu jogo de futebol, sua novela. Assista, mas faça um pouco parte da vida da criança. Vai ajudar muito a essa criança não sofrer tanto de ansiedade. É um desafio diário, mas que com certeza pode ser vencido. É duro. Não é fácil, tá? Não é fácil. Porque requer muita paciência, muito treino por parte dos pais e muita amabilidade. Não digo que é uma tarefa fácil, porque não é. Mas é uma tarefa possível, com certeza. Não tenha sombra de dúvida nenhuma. É totalmente possível. E fácil. Então a gente pode, no nosso dia a dia, vencendo os nossos próprios desafios, os nossos limites com relação a todos esses problemas que nós enfrentamos, mas com certeza nós devemos sim continuar procurando ajuda, continuar procurando soluções para resolver os nossos problemas e termos a vida melhor, que é o que nós queremos sempre. E nós conversamos tanto aqui no nosso programa. Nós agradecemos muito ao doutor Alexandre Bess, psicólogo, pelas informações. Convite para que volte sempre. Eu que agradeço e estou à disposição. Agradecemos a ele. Agradecemos a você também, amigo telespectador, que está junto com a gente aqui no programa Viver é Melhor, neste espaço de educação e saúde. Encerramos agora a primeira parte do nosso programa, convidando você a acompanhar as palavras do jornalista Paiva Neto.